E aí galerinha tudo bem com vocês Lauro Fernando na área e hoje eu tô passando aqui para falar para vocês aí sobre a retenção de tributos nos Estados Unidos estipulado pelo capítulo 3 aí muitos devem ter recebido essa mensagem aí e um desconto e depois a sua conta deu aí que tava zerada aí muito ficou com medo até de perder o pagamento aí eu vou tá explicando para vocês aí e quem ainda tá 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 no YouTube aí já tem 900 inscritos tá quase atingindo aí aqueles mil mil inscritos para começar a monetizar o canal já vai ficando atento aí também aí esses detalhes aí beleza galera vou tá passando para vocês e e vocês deixam like no meu canal aí também bacana para me atingir os 5 mil inscritos aí eu vou tá mostrando vocês aqui beleza galera então vamos lá eu recebi essa mensagem aqui hoje dia hoje não né ontem dia 21 eu fiquei muito preocupado aí que no momento eu tô desempregado aí a minha fonte de renda aí tá sendo o YouTube e o blog beleza galera e eu mexo hoje com manutenção aqui na minha cidade que é informática faço formatações várias coisas limpeza notebook desktop isso aí galera então deixa eu mostrar vocês aqui ó como vocês podem ver eu recebi essa mensagem aqui ó a retenção de tributos nos Estados Unidos conforme o estipulado pelo capítulo 3 aí deu esse desconto aí aí a minha conta zero galera falou que o pagamento já dá doença aí eu fiquei meio assustado que eu tava dando lá que meu saldo era 189 dólares aí eu falei assim vai será que vai que descontar isso tudo lá e ficou tudo garrada no nos Estados Unidos que não deu para passar para cá aí como eu já tinha preenchido o tal do formulário lá o formulário fiscal que é muito importante todos aí preencher esse formulário e daqui a pouco vou explicar vocês o que é esse formulário para quem não sabe beleza galera é muito importante você que tem seu canal aí igual eu falei faça esse formulário YouTube de vocês preencher que eu deixe seus dados beleza suas informações fiscais para não dar esse problema como vocês podem ver aí ó descontou aí ó praticamente 17 17 17 com o conforto 17 centavos de dólar e dá dólar isso aí galera aí ó aí depois hoje aqui ó ontem eu fiquei meio preocupado deu isso aí e não aconteceu mais nada aí como quando foi hoje na parte da tarde aí deu isso agora já aqui ó como vocês estão vendo aqui ó 20 horas lá para 5 horas caiu aqui eu fiquei mais tranquilo já viu galera já tinha já tinha até caçado tava procurando outro meio aí de fazer as remessas que eu faço as minhas remessas aqui pelo remessa online eu já tava dando jeito por lá fora da remessa online aí depois pessoal da remessa online e mandou um e-mail lá que o pagamento já tava disponível lá beleza eu já fiquei tranquilo então galera como eu falei para vocês quem não preencheu e esse formulário aí e eles devem ter descontado tudo porque por exemplo esses 17 aqui foi das visualizações que vieram dos Estados Unidos para quem não preencheu o formulário lá eles devem ter descontado aí devem ter descontado por exemplo meu canal aqui meu canal tá começando e descontou pouca coisa então quer dizer se um canal aí que o que não preencheu o formulário deve ter descontado aí até mais de até mais de 100 dólares entendeu teve eu vi eu vi no vídeo do vídeo do menino aqui falando que descontou até o pagamento completo entendeu a quem não preencheu aqui tá no formulário então galera é uma dica para vocês não deixem de preencher esse formulário aí beleza eu vou abrir aqui o painel aqui do e essa declaração eu vou deixar esse link lá para você também bacana galera vocês vão lá aqui ó como vocês estão vendo aqui ó faça login central de pagamentos e eles vão explicar vocês mais ou menos aí e vão falar aí sobre essas informações fiscais eu não vou eu não vou ficar aqui aí ó beleza e enviar as informações fiscais lá para os estados unidos é bacana e aí ó ó o galerinha foi mais um vídeo básico aí galera mais um vídeo do meu canal do meu dia a dia aí e também passando para agradecer todos vocês que estão sempre aí dando like curtindo aí meus vídeos aí bacaninha galera e como vocês podem ver aí eu tô quase chegando na meta aí de cinco mil e cinco mil seguidores o meu canal pega essa média e essa média aí por mês de receita bacana então eu agradeço todos vocês porque no momento dessa dessa criança que essa pandemia aí tá me salvando demais eu galera então é isso aí galerinha desde já eu agradeço deixa seu like aí e deixa seu comentário aí também se isso aconteceu com vocês bacana então valeu fui